Música Fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel Mais um vídeo aqui de trade, FIFA 20 Yield Made Team pra vocês Pessoal, ó, vamos fazer aqui algumas dicas aqui Vamos passar algumas dicas que o pessoal não está fazendo, tá? A maioria aí está fazendo outro tipo de trade Vamos pela tangente, então Vamos buscar algumas outras alternativas pra fugir da massa ali, beleza? Ó, vamos dar uma olhada nesse jogador aqui, ó Que é um jogador que está bem valorizado, né? E a gente consegue comprar aqui e já vender, né? Pelo preço bem interessante, até um tanto quanto salgado aqui, ó Esse aqui, ó Pessoal, vai dando um like, tá? Não vou pedir mais só Pra vocês não esquecerem aí o like, tá? Ó, vamos ver aqui, ó Vamos ver se ele... Ó, opa Vamos ver... Ô, danada Opa, achou uma aqui Ó, só tem um E eu marquei já E não tem mais, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, não tem mais, tá? Ó, interessantíssimo jogador aqui Encontrava aí bem barato aí no mercado O único que tem 12 mil coins, beleza? Se vocês estiverem aí no seu clube Já lança no mercado aqui Pra vocês tentarem aí Pra vocês tentarem aí Vender o mais caro possível, beleza? Só tem um neste momento aqui Tranquilo? Estamos gravando aí 4 horas, 16 horas e 1 minuto Horário de Brasília, Brasil Vamos pro próximo então aqui, ó Mais um que tá bem valorizado aqui Que vale a pena vocês olharem no time aí No seu time, né? Pra ver se você tem aí no seu clube, né? Pra ver se você tirou em pé Que guardou, ó Tá valorizado, hein? Vamos dar 8, não tem Opa, 9, 10 Opa, 13 13 mil, eu acho Olha só, tem, ó Tem um aqui de 10 Vamos dar uma olhada aqui Encontrei um bem barato aqui, ó Bom, o restante Aparentemente tá bem caro aqui, tá? Sai um de 17, uns 50 ali e tal É isso, acho que o 10 mil coins aqui Eu encontrei por 5 Deixa eu ver se eu já vendi Bom, eu já vejo lá se eu já vendi, beleza? Mas anotem esse daqui Encontrou barato aí Um bronze, tá? Um bronze raro Mas dá pra você encontrar aí 700, 800 Opa, já vende ali por 7, 8 Tenta vender, né? Conseguiu? Show de bola Legal? Vale muito a pena acompanhar aí Qual que é o próximo aqui? A gente pode dar uma olhada nesse daqui, ó É o... Gaê 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 Gaetano Olha lá, ó Vamos ver aqui Gaetano Vamos aqui Pronto É... Não achou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Que ele chama É... Gianluca Tá, então vamos com Gianluca Vai... Vamos lá Gian... Ó... Vamos ver... Gianluca... Opa... Caracol... Ô, danada... Ô, danada, hein... Vamos lá, Gianluca... Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Tentar achar ele ali Gianluca... G... Ali é o... Olha, é o 61, hein... Aí é difícil achar mesmo, hein... Não tava lá embaixo Vamos ver aqui o bigodinho Quando tá Vamos lá Ó, 11... Vamos baixar um pouquinho Que ele tá mais barato Tá... 9,200... Ó, já não tem 9,400... Ó, 9,600... Ó, 9,600... Dentro dos 50 minutinhos Então... 9,500 vende, né... Ó... Em tese, né... Então vamos dar uma olhada aqui Ó... 7,8... Vamos ver lance... Opa, tem lance, hein... Ó... Uh, danada... Vamos dar uns lances aqui Um pouquinho, cara... Vamos colocar aqui, ó... 2,800... Vai... E vamos esperar, né... Vamos esperar... Opa, subiram coins... Ó... Vamos esperar ali... Então, ó... Pessoal, vale a pena, hein... 9 e pouco... Item bem interessante... E o... Elmas chips... Não, Elmas... Elmas... Vamos ver aqui, ó... É esse mesmo... Vamos dar uma olhada Quanto ele tá... Vamos lá... Não... 6... Opa, 7... Opa, 8... Ó... 10... Opa, 10... Tem um de 9 e pouco aqui... Mas é isso, hein, pessoal... E lance dele, hein... Vamos ver aqui... Vamos dar uma olhada aqui... Lance... 9 e pouco... Deixa eu ver... 6... Não, 7... Não tem lance, hein... É isso aí... Não tem... Então, ó... Precinho dele aí... Mais ou menos... 9.000... Vamos ver aqui... 9... 9.500... Opa... Tá dentro dos 9... 9... 9.900 ali... Praticamente, tá... Restante ali... Acima de 10 ali... Beleza... Encontrou barato... É um prata, tá... Vê se você tem um time aí... E tal... Vale a pena acompanhar também... Opa... Já vendemos 17 ali... O que mais? O... Se... Então, nesse aqui, ó... Itália... Titi... É esse mesmo... Olha só, hein... Vou baixar aqui... 9... Opa... 9 tem... 8... Olha, acabou de sair 8, hein... E aí, faço o teste... Para ver se está vendendo... Não, 9 e 10... Vamos ver 10... Ó, 10 tem bastante, hein... Mas está ali nos 40, hein... Acabou de sair um de 8 aqui, ó... E aí, hein, mano... Quer que eu faça um teste para vocês? Posso fazer... Ainda que eu esteja num prejuízo... Só para vocês verem se está vendendo, tá... Ó, vou pegar aqui... Só peguei, tá... E vou lançar aqui 8... Ó, vou lançar aqui, ó... 8,500, tá... Ah, mas não vai estar no lucro... Tudo bem... Só para ver se está vendendo... Tá... Só para vocês terem uma ideia... Se está vendendo ou não... Vou lançar uma hora... Vou lançar ele aqui... 8,500, tá bom... É... Aproveitando que eu entrei aqui, ó... Catalizador 1.400... Catalizador 1.600... Catalizador 1.400... Catalizador 1.400... Precinho aí de... 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 De venda... Está 2.100... 2.200, ó... Estou dando uns lances aqui, ó... Tá... 2.200 vende, ó... Pegando, ó... 1.400... 1.600 ali... Beleza... Vamos ver aqui se a gente já... Vamos ver se a gente pega outro aqui... 8.800... Não tem... Beleza... Ó... Quer ver, ó... Mostrar para vocês aqui, ó... Já volto para os jogadores lá, tá... Vamos aqui... Tá... Catalizador... Legal... Vamos ver aqui, ó... 2 e... Vamos ver 2... Vamos ver 2... Opa, 2... Encontrou... Opa... Ó... Deu uma caída ali... Geralmente ele... Opa... Vamos pegar esse aqui... Vamos ver se dá... Ó... Não deu... Ó... Mais um ali... Mas está vendido, ó... Vocês viram como está saindo bem? 2.100 vende, tá... Independente aí do... Do que está aparecendo aqui... 1.900... 2.200 aqui... À noite vocês conseguem vender um pouquinho mais caro, né... 2.200... 2.100... Beleza... E um pouco antes aí das 11 horas, né... Da manhã... Meio dia ali... Consegue vender 2.100... 2.000... Então... Pegando ali como eu peguei 1.400... 1.600... Vendendo a 2.100... Está no lucro, né... É consumível... Então você já pega, já vende logo e tudo mais, tá... O ideal... É ficar de olho aqui, ó... Dá para vocês pegarem o lance dele aqui... 1.000 e... Vamos colocar 1.500, vai... Vai, ó... Tem vários lances aqui, ó... Tá... E vencem, pessoal... Vencem os lances, tá... Aqui, ó... Só a gente dá uma olhada aqui, ó... Aqui, ó... 1.200, tal... 1.300, 1.300, 1.400... Vencemos... Beleza? Aqui, aquelas cartinhas que a gente tem falado delas, né... Ainda está valendo a pena... Olha, ó... 5.800... Logo mais aí, daqui a uma ou duas semanas, aí... Vende por... 8.800... 9... Já falamos bastante dessa dica... Eu não vou passar mais, tá bom? Agora, para sniper, tá... Eu também... Sniper aqui, ó... Um que estava saindo bem aqui, ó... Éder Militão... Olha só... Jogador bom aí, para sair aqui, ó... 3.000... Deixa eu ver quanto... Quanto ele está agora, né... 3... Vamos ver se apareceram... Olha só... Olha só... Falei, hein... Encontra-se 2... 2.100... 2.500... Vende por 3, hein, pessoal... Vende por 3... Vamos ver aqui, ó... Vamos ver os lances aqui... Não tem... Vocês viram... Opa... Vamos de novo... Vamos de novo... Vamos de novo... 3.000... Já não tem... Beleza... Vamos ver... 3.100... 3.100 tinha bastante... Agora, ó... 2... Acabou de sair 2.700, tá... O ideal... Pegar abaixo de 2.400... Aqui, para vender por 3.100... Veja se está 3.200... Quando a gente postar o vídeo, né... Por enquanto, está 3.100 vende, ó... 3.100 vendendo aqui, ó... Já saiu 1... Opa... Ó... 2.600, né... Beleza... Empatou ali... Não peguei... Mas tudo bem... Vamos tentar pegar mais barato, né... 2.400 para barato... Ó... 2.900, não... Tentar pegar mais... Opa... Ó... 2.500, hein, mano... Está difícil naipar aqui... Mas... Vocês viram que está aparecendo, hein... Então, ó... Pegou... Já põe para vender ali, ó... 3.100... Talvez 3.200, tá... No momento aqui, eu vendo por 3.100... Lógico... Tentar pegar abaixo de 2.400... 2.300 ali... Sempre aparece, ó... 3, não... Aparece de 2, né... 1.800... 1.500... Vale a pena, hein, pessoal... Vale a pena... Está saindo bem aí esse jogador... 2.200, ó... Já não vai dar tempo mais... Mas vocês viram que... 2.200... É um preço legal para pegar, hein... Já vender por 3.100... Por ali... Beleza? Na nossa plataforma... E nesse horário... Que é um jogador um pouquinho mais caro... Mas que esteja saindo bem também... Isso aqui, ó... HASH4... Ele está 9.700... Estava 9.700... Deixa eu ver se aumentou aqui, ó... Tendência de aumentar um pouquinho... Mas é isso aí, ó... 9.700 vende aqui, ó... Tem um... Opa! Mais um de 9.700... 9.100 ali... Não... Está vendo que ele não lançou em cima? 5 e pouco é bom... Ó... 7 é bom... Vai vender aqui por 9.700... Isso tá? Quase 10, ó... Ó... Apareceram, ó... 9.200... Vamos ver aqui, ó... Olha quantos apareceram agora, hein... Dentro dos 59 minutinhos ali... Ó... Isso mesmo... Tá? Vocês viram aqui, ó... Deram lança de 10 e pouco, hein... E ele está 9.200 em conta... Opa! Ó... Pegamos um de 8.200, ó... Tá? Se vender aqui a 9.900 já está no lucro pequeno... Mas já está no lucro, hein... Não tão pequeno... Mas já está no lucro, hein... O ideal é tentar pegar sempre... Mais barato... 9.600... Não... Vocês viram quanto está aparecendo, ó... Ó... Mais um... Olha só... Saindo demais, tá? Então sempre tem um ou outro que não tem paciência de... Verificar quanto que está valendo e lançar no mercado... Então lança... Aí pelo preço que eles querem realmente vender, né... E aí vende por 7... 6... 8, né... E está 9.700... 9.800... Ó... 9.700 ali... Mais um... Então saindo demais ali... Dá sempre olhar nos lances também, tá? Ó... Tem um lance de 9 ali e tal... Então 8.200 nós pegamos um... Já vai pôr para vender ali... Colocar 9.900 talvez... Vamos vender fácil aqui, vai... Vamos vender logo aqui, ó... Vamos colocar 8.800 aqui, vai... Ó... Coloquei errado... Era 9, hein... Pessoal... 9... Isso que dá, né... Milionário e milionária assim mesmo... Vamos lá... Vamos seguindo aqui, ó... 9... Vamos lá... Vamos lá... Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui, ó... Que lá logo vai vender, né... É falta de atenção, hein... Falta de atenção, hein... Vamos lá... Vamos seguindo aqui... Ó... 9.700... Bom, vocês já viram que tá saindo demais, hein... Então... Tentou comprar... Compra mais barato e vende pelo preço que tá pedindo, hein... É 9.700... 9.800 agora, tá? Vamos lá... Ainda bem que é jogador barato, hein... Se fosse um pouquinho mais caro... Roberto... Acontece, né... Vamos lá... Esse aqui é um pouquinho mais caro, hein... 42... Ele tá, hein... 42... Deixa eu ver aqui... 40 e... 41... Não... 42... Ó... 42... Ó... 59... 42, hein, mano... Deixa eu aumentar um pouquinho... 42... 750... Não... Aí já... Já tem bastante ali... Então... 42... 250... É isso aí... 42... 500... Por ali... Então... É um jogador 8.5... Tá? Tá bem valorizado aqui... Tentar sniper aqui abaixo... Aí... Encontra, hein... Pessoal... 30... Por ali, hein... 28... Geralmente aparece, tá... Tem que ser um pouquinho... Ó... 40... Uh... Mais baixo, né... Vamos pegar mais barato... Lógico, né... Pra gente poder ter um lucro legal... Beleza... Sniper... Já lança no mercado, hein... Pessoal... Já põe pra vender... Isso não é investimento não, hein... Comprou... Vendeu, hein... Beleza... Ó... Já 42... Já não tem... Tá... Vamos... 42... 500... Então... Aparecem uns aqui, ó... Beleza, hein... Vamos ver aqui... Vão no lance também, tá... Lance de 32 é bom... 33... Vale a pena sempre acompanhar aí os lances também... Beleza... Tente sniper aí, pessoal... Vale muito a pena... Vamos passar pro próximo aqui, ó... Tem esse Marcelo aqui... É um pouco mais barato esse, hein... Olha só... Pra quem tem poucas coins, né... Marcelo A... Esse Marcelo aqui, ó... 7, 8... Tá... 7, 8... Quanto ele tá mais ou menos? Tava 1.500... Deixa eu ver aqui... 1.500... Ó... A ouro dela, tá... Não sério... Beleza... Ó... Vamos ver aqui essas ouro aqui, ó... 1.500... Já tem algumas aqui nos 30 minutinhos, né... Vamos colocar então 1.400... Pra ver se aparecem alguma... Ouro, tá... Ó... Apareceram algumas aqui, ó... Lá nos 50, hein... Bom... O que vale aqui é pegar esses lances aqui, tá vendo, ó... Tentar pegar esses lances... Ó... Já deram 1.000 e pouco nela... Tudo bem... Sem problemas... Tem lances interessantes dessa carta aqui... Tá... Vamos dar uma olhada... Vamos ver aqui, ó... 1.200... Vamos lá... Ó lá... Vamos ver se a gente consegue dar esse lance aqui, ó... Ó... Tem mais uns aqui... Né... Ó... Tem mais uns aqui, ó... E aí vai dando lance, tá... Vende por 1.400... Então, ó... Tem bastante lances aí que dá pra pegar... Ou tentar sniper, beleza... Só que tem... E tá aparecendo aqui, ó... Algumas cartas UCL... Cartas azuis... Beleza... Ó lá... Apareceram lá na frente lá, ó... 1.200... Descompensa também fazer, hein... Podem ver que as... Ouro dela... Tava 1.500... Já tá 1.400 aqui, tá... Geralmente aparecem aqui... Opções de lance... Ó... 3... Eita... Danado... 3.900, ó... Já não dá mais tempo, né... Ó... Beleza... Mas vocês já viram que tá aparecendo, tá... Ó... 1.400... 1.400... 1.400... Ó... Olha aí, hein... Apareceram mais 4.500 aqui, hein... Show de bola... Ó, ó, ó... 4.000... Ó, ó... Nossa, hein... Show de bola... Então, pessoal... Tá saindo bem ali... Uns 3.700 é bom pegar... Pra vender por 4.800... 4.900... Consegue vender... Tá... Ó... 4.500... Se não aí não pega, tá... Pega mais barato, hein... Sempre mais barato ali... Abaixo de 4.000 é bom pegar, tá... Ó... Sempre saindo, hein... Então, cartinha bem interessante... Tô atualizando o X e B, beleza... X e B... Vamos no próximo aqui... Vinícius Júnior... Esse não... Esse já... Tava 1.200 ali... A gente tá comprando ali... Ah... Ó... Quer ver, ó... Vinícius Júnior, ó... Só pra vocês verem aqui, ó... Vini... Opa... Pronto... Tava... Tava mais ou menos aqui... Uns 1.200, ó... 1.300 agora... Ó... 1.400... Por ali, ó... Já tem bastante, ó... 1.300, tá... O que que eu quero dele aqui, ó... 1.300 vende... Tentar pegar lances aqui, ó... Vamos ver aqui os lances que tem, tá... Ó... 1.000 ali, tá... Ó... 800... São lances bons aqui... Beleza... Opa... Porém, o lucro é pouco, tá, pessoal... O lucro, ó... 700... Aí é bom... Né... Vai pegando aqui, ó... De 700 e tal... A gente comprou uma ou outra... Ela lancei pro meu time lá... Ela lancei pro meu clube... Mas a gente pegou por 750, tá... No compra... No compra ali... Então, acho que vale a pena acompanhar aí... Também esse jogador aí... Beleza... Outro bão aqui, ó... Sui... Ah... Donglu... Esse aqui, ó... Jogador que vale 5.000 coins aqui... Deixa eu ver... 5.200... Ó... 1... Ó... 4.800 agora, hein... 4.800... Beleza... Prova pra vocês que dá pra vender... Porque eu já vendi um ali, tá... Deixa eu ver o lance dele... Não tem, ó... Já não tem... Tá... Então tá... 4.800 a 5.000 coins... Beleza... Tem mais dois mais carinhos aqui, ó... Deixa eu ver o que eu já vendi aqui, ó... Vamos entrar aqui, ó... Antes de entrar aqui, pessoal... Vou atualizar aqui, ó... Antes de mostrar pra vocês... Bom, esse aqui é o dica anterior, tá... Vendendo tudo aqui... Antes de entrar aí... Deixa eu passar mais um aqui... Que tá valendo a pena, tá... Que é o Bele... O Bele ainda está bom... Tá... Sempre saindo bem aqui... Vendendo 42... Deixa eu ver aqui, ó... 42... Vamos ver... 42... 250... Ó... Não tem... Olha só... 40... Oh... Danado... Olha só... Já aumentou pra... 43... Praticamente, tá... Tem... Sempre tem alguns lances aqui... De 32... 35... Deixa eu ver se ainda tem aqui... Se a gente fizer um filtro de lance lá... A gente consegue, ó... Não... Pera aí... Vamos ver aqui... Beleza... Deixa eu ver... Opa... Ó... 39... 39, pessoal... Ó... 39, hein... Já foi embora... Então, ó... Show de bola, hein... Tá 44 aqui, ó... 43 e... 4... 43... 750... Consegue vender... Tem de sniper aqui, ó... 35... 36... Sempre... Sempre aparece, viu... Sempre tem... Eu comprei vários aqui, ó... Até um comprei por 28 aqui, tá... É bem raro acontecer... Mas eu achei que ia ter mais aqui numa sequência... E não teve, tá... E a maioria aí... 33... 34... Tá uma diferença de 10 mil... Ó... 42... Não... Tem 32, tá... Eu não vi... Abaixo de 28... Eu não vi mais... Abaixo de 32, né... Eu só vi um de 28 ali... Conseguimos pegar um... E já vendemos até mais barato, né... Do que tá pedindo agora aqui o mercado, beleza... Então, já vou mostrar isso pra vocês ali, ó... Outro que vocês podem tentar aqui, ó... Que tá saindo bem aqui, um pouco mais caro... É o Bonut, né... O Bonut também... Show de bola... Tá 17 mil coins... Vamos ver... 17, 250 aqui... Vamos ver... Ó... Já aumentou, tá... Opa... Ó... 18... Ó... Vai ficando um pouquinho mais tarde, hein... Ó... 19, ó... 19 mil... Vem, hein... Gente... Deixa eu ver aqui... 19, 500... Ó lá... 19 e 500 aqui, um... Tá... Mas sempre tem lance de 16... 15... Aí vocês abalhem aí... Sempre considerando a cada venda 5% e aí, tá... E aí vai... Já descarta, né... Já compra com uma perspectiva de lucro ali... Tá... 15... 14... E aí dispensa... Legal... Ele tava vendendo aqui a 17... É... 250, tá... Podem ver que ele já aumentou aqui um pouquinho... Beleza... Próximo aqui... É isso aí... Acho que o outro aqui é um pouco mais... Eu tô acompanhando ainda... Esse NAC... Opa... Vamos aqui... NAC... Ó... Penha... Ó... Ai... Cacilda... Esse... Esse jogador aqui, ó... Tava mais ou menos aqui, ó... 1.500... Deixa eu ver aqui... Ó... Olha só... Ah, já tá 1.600, hein... Sempre tem algum lance legal dele aqui, viu, pessoal... Tô de olho nele, tá... Tô de olho... Beleza... Vocês que tem... Ó... 1.500... Acabou de sair um de 1.500, manos... Bom, vamos ver se eu já vendi uns meus ali... Que eu peguei por 500... E 800... Aqui, ó... Agora sim a gente pode entrar, tá... Beleza... Vamos seguir aqui... Então aqui vocês já vindo que a gente vendeu, né... Então vamos lá... Ah, os Bails lá... 28... Ó lá... Tá vendo, ó... Já vendeu... Rashford... Passei aqui... Já vendeu... Ó... Tá vendo, ó... Vendeu aquele titiarete... Titirete... Tá vendo, ó... Vendeu... Show de bola... Tá... Então tá valendo... Ó o outro aqui, ó... 11... 11.000... 11.000... Acabei de passar esse jogador aqui por 6... Tá... Aqui pegando 1.400... Ó... 2.200... Tá... Ó... Lembra o que eu falei? Vendendo por 5... Agora tá 4.900... Tá... Meu, olha só... Então aqueles jogadores que eu passei no começo do vídeo... Já tá vendendo... Ó... Esse é um... Esse é outro... Tá... Esse aqui eu passei mais para o final... Mas tá valendo... Já tá 44... Tá... Peguei 28... O outro 32... 33... Tá... Eu ainda tenho mais um para vender... Que eu peguei... Eu peguei... Deixa eu ver aqui... Eu peguei 1 por 35... Se não me engano... 35... Deixa eu ver aqui... Ah... Então... Os outros não estão vendendo não, hein... Ah... Também eu coloquei 1.500... Tá... Ó... O Inak ali... E o outro... 1.500 também... Deixa eu ver se eu tenho mais um Beio aqui... Ó... Tenho bastante dessa carta, hein... Pessoal... E... Ah... Não tenho não... Eu não tenho mais um Beio não... Ué... Ué... Será que foi para o clube? Talvez, hein... Deixa eu ver se tem Lance... Acho que também não tem Lance... Ah... Perdi 1 aqui... Olha... Perdi 1 por 30... Venci 1 por 38... Né... 38 é muito caro... Mas venci... Tudo bem... Tranquilo... Já está 44, né... O ideal, pessoal... Pegar de 32... 33 ali, hein... Tá... Quem está no lucro... Não é lucro é pouco, tá... Melhor lucrar com mais... Se for para lucrar essa faixa de preço... Melhor fazer com jogadores mais barato, tá... Mas eu só dei o lance para ver se está... É... Para vender ali 45, 46... Um pouco mais tarde... Depois das 20 horas ali... Tá... Ainda hoje eu consigo vender... Mas o ideal é isso aqui, ó... Tá... Igual eu peguei no Compre já... 28 e 32... E no Lance, 32... Esse eu perdi, tá... O outro que eu perdi aqui, ó... 2 e 800... Valendo aqui, ó... 5 mil coins, tá... 5 mil, ó... Ah... Deu ban temporário... Pessoal... Eu não vou perder tempo aqui nesse banzinho temporário, não... Espero que vocês possam ter gostado demais dessa dica aqui, tá... Tentei fazer aí, com certeza vão ter um lucro bem legal, tá... Façam da maneira, dessa mesma metodologia que eu mostrei para vocês aqui, tá bom... Like no vídeo e se inscreva se você é novo, comente aí e tamo junto, até o próximo vídeo, tchau... É isso aí, uma pausa rápida no vídeo para te convidar, lógico... Você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só... Confira, vê se você já deixou um like, se não, clique... É rápido, fácil e gratuito... Like no vídeo... Outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né... Então, já clique em inscrever-se... Aqui embaixo é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo para você... 100% gratuito... E você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários... Deixem abaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos... Falou!